João, neste Mãos à Obra nós vamos criar aqui uma peça de design. Gosto. Perfeito. Como tu sabes, cada vez mais nós trazemos a natureza para dentro de casa. E nós, nesta temporada, estamos prós nisso. Ainda por cima temos aí umas plantas incríveis que vão ficar a matar no que vamos fazer aqui. Portanto, foi à Le Roi Merlin que trouxe estes vasos, perfeitamente normais, que vão ser utilizados desta forma para criarmos a nossa peça de design. Pegas neste vazio de terra-cota, viras ao contrário, pegas daquele pratito que me é a dizer mais para as aguitas, não é? Viras para cima, pegas em outro, viras para baixo e depois pegas no final e colocas cá em cima. Olha lá! Este é muito bonito! E depois desta obra de arte aqui feita, pegas no princípio e pintas. Neste caso, vamos pintar da cor da parede. Ou seja, as plantas ou as flores não brilham sem o vaso, não é? Completamente! A planta aqui nestes vasos vai ficar um must! É como se fosse a moldura de um quadro, não é? Completamente! Temos a flor e a flor. Exatamente! Bem, estou colocando isto desta maneira, mais simples não pode ser para fazermos esta combinação. Portanto, agora aí para casa vou eu mostrar como é que se faz, porque é muito, muito simples. Exatamente! Para tal, vamos só usar uma pistola e uma cola de montagem. Portanto, vocês depois escolhem uma cola e vamos fazer a colagem das peças. Exato! Só uma pequena dica depois aqui nesta fusão das peças, ok? Vamos ver! Bom, o primeiro prato já está colado. Eu gosto de fazer este tipo de trabalho com cola de montagem, que é uma cola que tem muita força. Como podem ver, ela já segura o vaso. E a seguir vamos colar o segundo prato. O que é que acontece? Nós podemos fazer a colagem no bordo do mesmo. Mas como é tão fininho, a nossa colagem vai ficar mais frágil. Portanto, temos que inventar um pouco e aí está a dica. O que é que nós vamos fazer? Vamos preencher o intervalo dos dois pratos com uma madeira, algum taco. Para quê? Para fazermos a colagem no interior e portanto é uma colagem muito mais forte. Para tal e com sorte, sobrou-nos estas pecinhas redondas que foi de termos furado o MDF das paredes na zona das tomadas e vamos utilizá-las e a medida é certinha. Porquê? Porque tem cerca de dois centímetros cada uma e o meio dos pratos são seis centímetros. Portanto, três, seis centímetros com a cola à mistura. Fantástico! Portanto, é isto? Bem, isto está perfeito. Bem, agora é só limpar esta cola que saiu um bocadinho por fora. A colagem está perfeita e por mim o trabalho está acabado. Bem, isto está incrível. Agora só falta pintar, mas eu trago-lhes. Com licença! É isso! É. 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 O que é isso?